E a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Rio Preto realizaram ontem uma operação para cumprir 21 mandados de prisão por diversos crimes. A ação foi realizada em vários bairros da cidade e contou com 130 policiais militares, helicóptero Águia e 10 guardas municipais. Foram montados quatro pontos de bloqueio para fiscalização de veículos. Segundo a polícia, além de cumprir mandados judiciais, a operação foi feita para combater crimes como tráfico de drogas, furtos e roubos. Ao todo, 16 pessoas foram presas. Nove delas eram procuradas pela polícia. As outras prisões foram em flagrante por diversos tipos de crimes.